O prefeito Alexandre Cardoso, ao lado do secretário de saúde, doutor Camilo Junqueira, inaugurou nesta quarta-feira, 3 de dezembro, a mais moderna unidade de saúde de Duque de Caxias, em Jardim Vila Nova, Parque Esperança, 2º Distrito. A coisa mais importante que a pessoa tem é a vida, e não a vida sem saúde. Por isso, no meu cartão de Natal, tem aqui uma mensagem. Nós já iniciamos a obra de 5 unidades dessa, tem duas que nós vamos inaugurar ainda esse mês, e tem mais quatro que nós vamos licitar em dezembro. Isso significa 11 PSFs. Quando nós chegamos aqui, 23% da população tinha comertura de saúde básica. Hoje, são 48,3%. E quando tudo isso estiver pronto, até março ou abril, vão ser 53%. Então, eu quero que aquela mulher que é hipertensa, que aquele homem que é hipertenso, a hipertensão não vira o derrame. Eu quero que aquela mulher que é diabética, que a diabetes não vira um coma para ir para o CTI. Eu quero que aquela criança que tem diarreia, que a diarreia dela não vira um coma para ela ir para a UTI. Fiz em dois anos mais na saúde do que fizeram em dez anos em Caxias. E eu lanço um desafio para comparar. Com o mestre de inauguração, a administração Alexandre Cardoso dobra a cobertura de saúde básica no município, de 23 para 48%. A melhor unidade de programa de saúde da família da Baixada, inaugurada aqui nessa comunidade, que tanto lutou e que nós prometemos. Por isso, eu saio daqui hoje dizendo, mais uma promessa cumprida com a saúde em primeiro lugar. Perfeito, com essa inauguração, o senhor dobrou a capacidade básica da família com essa inauguração. E qual a previsão, quais são as próximas inaugurações? Na verdade, a saúde básica em Caxias era abandonada. Você tinha 23% de cobertura. Hoje nós temos 48,5% com essas obras. Vamos chegar a 53% e eu acho que até o fim do governo, com 70%, 75%. Mas o mais importante é que as pessoas têm que ter consciência que saúde tem que estar em primeiro lugar. A nova unidade conta com salas de vacinação e curativos, consultório ginecológico, odontológico, serviço social e fisioterapia. O posto irá atender em torno de 16 mil pessoas. Participaram da solenidade o vice-prefeito Lauri Vilar, o deputado federal eleito Celso Pancera, o deputado estadual Dica, o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Moreira, o vereador Celso do Alba, autor da indicação, vereadores e secretários. Eu estou extremamente feliz, feliz com a gestão do Alexandre Cardoso, que ele vem incansavelmente junto com os vereadores, lutando para trazer uma saúde de qualidade para o Ducos Caxias. Como ele bem disse, ele não se preocupou em fazer prazo, e sim em cuidar da saúde da população. Aqui onde está esse belíssimo PSF era uma grande lixeira. Nós retiramos daqui mais de 10 toneladas de lixo. E hoje, entregar para essa população este belíssimo PSF é um motivo de muita alegria.